Quem é que não tem uma fraqueza A minha é o contato de alguém Que fica o salvo na cabeça E assim que o celular toca Eu recuso na hora pra mostrar que sou forte Mas parece que do outro lado A pessoa sabe realmente quem sofre E não liga mais Esperando que eu retorne Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava fechado Ela nem precisou de chave Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava trancado Ela nem precisou de chave Eu nem percebi Já tava na tela de discagem E assim que o celular toca Eu recuso na hora Pra mostrar que sou forte Mas parece que do outro lado A pessoa sabe realmente quem sofre E não liga mais E esperando que eu retorne Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava fechado Ela nem precisou de chave Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava fechado Ela nem precisou de chave Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava fechado Ela nem precisou de chave Como dizer não Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava trancado Ela nem precisou de chave Eu nem percebi Já tava na tela de discagem As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Divigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O teu ex Pode ser retoque As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Divigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar Agora posso me declarar O teu ex Te esqueci de vez Agora posso me declarar O teu ex Quem tá amando aí Faz um coração com a mão Quem tá sofrendo aí Faz um coração com a mão Quem levou o chifre ou foi largado Faz um coração se quebrado Com a garrafa do lado Será que enfim você encontrou a sua cara a metade? Não sei, talvez quem sabe Quem nunca iludiu Ou foi iludido também Que a boca só pensa em beber E os olhos só pensam em chorar Quer saber Quem nunca sofreu dessa tal arte de amar Quem tá amando aí Faz um coração com a mão Quem tá sofrendo aí Faz um coração com a mão Quem levou o chifre ou foi largado Faz um coração se quebrado Com a garrafa do lado Quem tá amando aí Faz um coração com a mão Quem tá sofrendo aí Faz um coração com a mão Quem levou o chifre ou foi largado Faz um coração se quebrado Com a garrafa do lado Olhos em retoque Pode beber, só não pode chorar E a boca só pensa em beber E os olhos só pensam em chorar Quer saber Quem nunca sofreu dessa tal arte de amar Quem tá amando aí Faz um coração com a mão Quem tá sofrendo aí Faz um coração com a mão Quem levou o chifre ou foi largado Faz um coração se quebrado Com a garrafa do lado Quem tá amando aí Faz um coração com a mão Quem tá sofrendo aí Faz um coração com a mão Quem levou o chifre ou foi largado Quem levou o chifre ou foi largado Faz um coração com a mão Faz um coração se quebrado Com a garrafa do lado Faz um coração com a mão Faz um coração com a mão E quem te vê E quem te vê Quem te dá like E quem te vê Não tá visualizando sua saudade, não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita, se não vai me esquecer, aceita E você tá atuando tão mal, nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Se não vai me esquecer, aceita E você tá atuando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando É sem largado, é assim Perfil atualizado, legendades são Larga e começa a sair É só cena de álcool, estado superado Localização de barro rodado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Que mostra que esqueceu Então esquece antes Entre cachaça e amor Entre cachaça e amor Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando bastante Que mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Que mostra que esqueceu Então esquece antes E essa vai pros corações E essa vai pros corações apaixonados Ta osso Sobreviver do teu amor Ta osso Eu tô morando no fundo do poço Tá mais fácil acordar cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Ta sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de resaca chama pro cinema O filme até que é bom Vejo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existir troféu de ontário Eu tô no pódio Olho sem retoque Ta osso Sobreviver do teu amor Ta osso Eu tô morando no fundo do poço Tá mais fácil acordar cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Ta sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de resaca chama pro cinema O filme até que é bom Vejo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existir troféu de ontário Eu tô no pódio Olho da osso Eu se retoque Bebê eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Mas o sucesso é o meu Eu nunca quis te machucar Pelo contrário Tentei deixar bem claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual os contos literários Contra minha intuição E o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim As vezes você não sabe mostrar que tá afim Agora chega com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti Oh no Baby eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Baby eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada As vezes quando eu tô na sua cidade As vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Daquele tempo que Tudo era mais simples entre nós dois Não tinha compromisso nem tinha trama Escutando sem retoque na sua cama Você disse que me amava E eu disse também Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém Baby eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Baby eu te prometo Era de verdade quando eu disse que te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Olha o seu retoque Olha o seu retoque Olha o seu retoque Foi sumida Tu tava perdida né O que aconteceu mulher Foi enganada sentiu o gosto Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem não tem volta não Pode chorar sem humilhar Que agora é problema teu Quem não quer Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar sem humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade Não vou bloquear Essa é a pecado do sem retoque Essa é a pecado do sem retoque Foi enganada Foi enganada sentiu o gosto Daí lembrou Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem não Nem vem não tem volta não Pode chorar sem humilhar Que agora é problema teu Quem não quer Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar sem humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade Pode chorar sem humilhar Pode chorar sem humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar sem humilhar Morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade Não vou bloquear Pode beber Só não pode chorar Isso é sem retoque Sei que agora você pode estar com ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha em pensamentos Vai ser minha nos momentos Que estiver com ele Se sentir sozinha Vai lembrar do meu ciúme O meu cheiro O meu perfume Das loucuras De amor Que eu fazia Sonhando acordada E desejando O meu calor Vai ver com o amor Não Não acabou Depois Vai ficar só esperando Nós dois E vai saber que soube Te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chegar E quando a noite chegar Vai lembrar meu nome Sem poder falar E quando a noite chegar Vai fechar os olhos Pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim Pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo Dentro de você Eu sei que eu toque Eu sei que eu toque Não Não acabou Não acabou Depois Vai ficar só comparando Nós dois E vai saber que soube Te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chegar Vai lembrar meu nome Sem poder falar E quando a noite chegar Vai fechar os olhos Pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim Pra conseguir fazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo Dentro de você Apaixonado Eu canto, bebo e choro Por você Apaixonado Eu sou cachorro não Mas tô assim Levando uma vida de cão Ver os namorados E eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Pra fechando É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Sem retoque Alô, sofrência Sem ela fico perdido Deus o que é que eu faço agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é Já não é Mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, bebo e choro Por você Não sou cachorro não Mas tô assim Levando uma vida de cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo se mandando Bafechando É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Mais uma de sucesso Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro No trânsito Indo pro trabalho No rádio Começa A nossa canção Será que isso é obra Do acaso Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Olhos sem retorno Olhos sem retorno Olhos sem retorno Oh coisa boa Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada 10 minutos em volta confirmada Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada 10 minutos em volta confirmada 10 minutos em volta confirmada 10 minutos em volta confirmada Esqueça-me se for capaz Olhos sem retoque Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Veja loucas Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Em nome da Gilson Produções Isso é sem retoque Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar Beijar outras Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone Mas esqueça-me Se for capaz Mas esqueça-me Se for capaz Você fala 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 E sonha Cobra Cobra E faz Pior E não Faz Nada Nada Pra Salvar O Nosso amor Que tá Afrouxando Nó Se Isso For Amor Eu acho Que eu aprendi Ao contrário Se Isso For Eu acho Que os meus pais Nunca se Amarão Será Que é Você Que tá Com toda Essa razão Ou O mundo Inteiro Tá Errado E Pelo Seu nível De maturidade O que eu ia esperar Mais Cedo Ou Mais tarde A mim Dá Uma Dor De Cabeça Eu Cresci Sozinho Por nós Esse amor Tá pequeno Pra mim Não Adianta Pede Pra eu Ficar Me dar Mil motivos Pra ir E pra gente Acontecer Faltou tanta coisa Inclusive Inclusive Você E pra gente Se entender Faltou tanta coisa Inclusive Você E é com você meu parceiro Mózio Neto Quanta honra meu parceiro Leone Rosa Olhos sem retoque Se isso for amor Eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde ia me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho Por nós Esse amor Tá pequeno Pra mim Não Adianta Pede Pra ficar E me dar Mil motivos Pra ir E pra gente Acontecer Faltou tanta coisa Inclusive Você E pra gente Acontecer Faltou tanta coisa Inclusive Você Você Fala 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 E só Eu Sei que ta difícil A gente anda um pouco diferente Saímos da rota e nem dá pra colocar no exe Meu dia não começa mais com um beijo seu E a cama a gente só tá usando pra dormir É incrível como o nosso apê cresceu Você tá longe mesmo aqui perto de mim Pra que terminar nosso amor que lute A gente só tá precisando de uns ajustes Não vou terminar, não fiz tudo que pude A gente só tá precisando de uns ajustes É só colar com um beijo aqui, que aperta o abraço aí Antes que o amor se mude É só colar com um beijo aqui, que aperta o abraço aí Ajustes Meu dia não começa mais com um beijo seu E a cama a gente só tá usando pra dormir É incrível como o nosso apê cresceu Você tá longe mesmo aqui perto de mim Pra que terminar nosso amor que lute A gente só tá precisando de uns ajustes Não vou terminar, não fiz tudo que pude A gente só tá precisando de uns ajustes Pra que terminar nosso amor que lute A gente só tá precisando de uns ajustes Não vou terminar, não fiz tudo que pude A gente só tá precisando de uns ajustes É só colar com um beijo aqui, que aperta o abraço aí Antes que o amor se mude É só colar com um beijo aqui, que aperta o abraço aí Ajustes Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E chora na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E chora na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela